O SEM é assim, aprendemos com amor Escala de valores, ternura e afeto É o calor dos amigos, aquecer corações Te damos as mãos, cantamos canções O SEM é bonito, alegre como um cabocel Em cada turma há magia e a amizade é o nosso mel O SEM é bonito, alegre como um cabocel Em cada turma há magia e a amizade é o nosso mel O SEM é assim, aprendemos com amor Escala de valores, ternura e afeto É o calor dos amigos, aquecer corações Te damos as mãos, cantamos canções O SEM é bonito, alegre como um cabocel Em cada turma há magia e a amizade é o nosso mel O SEM é bonito, alegre como um cabocel Em cada turma há magia e a amizade é o nosso mel O SEM é assim, aprendemos com amor Escala de valores, ternura e afeto O calor dos amigos, aquecer corações Damos as mãos, damos as mãos, cantamos canções O SEM é bonito, alegre como um cabocel Em cada turma há magia e a amizade é o nosso mel O SEM é bonito, alegre como um cabocel Em cada turma há magia e a amizade é o nosso mel O SEM é bonito, alegre como um cabocel